Música 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 Caramba, é arriscado papai Tá Ai caralho velho Música 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 Agora é o urso É isso É isso É isso . 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 Viva! Viva! Vai! 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 Olha, entendeu? Ele não foi nem carente, tá muito bom isso aí. Entendeu? Tá bom? Tá bom! Go, 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 go show! Oh, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Oh, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Oh! Ó, vai! Pujo os papéis que você usou pra te chamar do cara lá que tem que guardar. O que você está fazendo aí, vai? Pula um elefantinho da mesa. Explica aí o que está acontecendo. O que você está segurando na sua mão direita, vai? Superbonder. O que o Superbonder faz, vai? Bola tudo o que você quiser. O que tem esse elefantinho aqui? Um elefantinho que agora virou uma coisa só com a mesa. Está provado, já vai. ... ... ... ... O que é isso? É isso aí? 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 Vou dar uma bola.